Essa é a raposa do deserto. Cientificamente conhecida como vulpizerda, é uma das criaturas mais fascinantes adaptadas aos ambientes áridos do norte da África, e partes do Oriente Médio. Conhecida por sua pelagem clara e espessa, a raposa do deserto é bem adaptada para sobreviver em condições extremas de calor durante o dia, e frio durante a noite. Essas raposas têm uma série de adaptações que lhes permitem prosperar no deserto. Seus grandes ouvidos ajudam a dissipar o calor e também são úteis para localizar presas sob areia. Além disso, elas têm a habilidade de sobreviver sem água por longos períodos. Obtendo a maior parte de sua hidratação a partir dos alimentos que consomem, como pequenos roedores, insetos e até mesmo plantas. Socialmente, as raposas do deserto geralmente vivem em grupos familiares pequenos, com um par dominante e sua prole. Esses grupos podem colaborar na caça e na criação dos filhotes, o que aumenta suas chances de sobrevivência nas condições adversas do deserto. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.